Em Atos 1 E por incrível que pareça, Pastor Clênio Coisas que eu vou falar, o Senhor já falou Exatamente por isso, eu estou disposta a cooperar com o Espírito Santo E deixar o Espírito Santo continuar fazendo aquilo que Ele começou no louvor Que a gente não conversou E é assim que o Espírito Santo de Deus Age, faz, Ele faz como quer, faz do jeito que Ele quer E nós só vamos cooperando O nosso papel aqui na Terra É ouvir o que Ele está fazendo E andar junto com Ele Vou ser mais claro, o nosso papel aqui na Terra é não atrapalhar Deus Porque Ele está sempre fazendo E se a gente prestar atenção, a gente vai junto com Ele E tudo flui, amém? Atos 1 Conhecido de muitos Incompreendido por diversos Vamos lá Em meu livro anterior, Teófilo Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi elevado aos céus Presta atenção Então, durante os 3 anos que Jesus ficou aqui, Ele só começou Não é isso que a gente acabou de ler? Então, tudo aquilo que Jesus começou Antes de ser elevado aos céus Até o dia que foi elevado aos céus Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos Que havia escolhido Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles E deu-lhes muitas provas indiscutíveis De que estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Você que está anotando, anote Reino de Deus Repita comigo Acerca do reino de Deus Certa ocasião Enquanto comia com eles Com eles quem? Com os apóstolos Deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu Pai Da qual falei a vocês Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Dois batismos Um com água e outro com o Espírito Santo Então os que estavam reunidos Lhe perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu Não compete a vocês saber os tempos Ou as datas que o Pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Mas Receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria Até os confins da terra Tendo dito isto Foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E a nuvem O encobriu da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia De repente Surgiram diante deles Dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus Que dentre vocês Foi elevado aos céus Voltará Da mesma forma Que subiu Amém? Segue comigo em Atos 2 No versículo 1 Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos num só lugar De repente Veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa Na qual todos Na qual estavam assentados E viram o que parecia Línguas de fogo Que se separaram E pousaram sobre cada um deles Todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E Começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Os capacitava Vira a página Comigo Vamos lá No capítulo 3 No versículo 38 Então no capítulo 2 Ali no versículo 4 Todos foram cheios Do Espírito Santo Para abreviar a história Porque não dá tempo De ler tudo O povo ficou impressionado Achando que eles Estavam bêbados Como é que eles Estavam falando Daquela forma Que barulho é esse Que coisa doida é essa E aí Pedro se levanta E Pedro Vai falar com eles Que não estão bêbados Que o que estava acontecendo É o que Jesus Aquele que foi prometido Ele tinha vindo E que eles tinham Assassinado esse Jesus E aí Pedro Vai encerrar Essa palavra dele E vai dizer assim Pedro respondeu Arrependam-se Cada um de vocês Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos seus pecados E receberão O dom do Espírito Santo Pois a promessa É para vocês Para os seus filhos E para todos Os que estão longe Para todos quantos O Senhor O nosso Deus Chamar Amém? Eu vou repetir de novo Só esse final Pois a promessa É para todos vocês Para os seus filhos E para todos Os que estão longe Para todos quantos O Senhor O nosso Deus Chamar Glória a Deus Não, isso está Ih gente, me perdoa Está no 2, 38, 39 Vocês se acharam? Está todo mundo perdido Acharam? Olha só Quem não se achou Está lá no 2, 38, 39 É que a irmã Não é boa De endereço Eu tenho a mesma unção Da pastora Aline Então pode acontecer Eu deveria falar Está na Bíblia Igual a pastora Aline fala Entendeu? E eu realmente aqui Olhando Confundi Existem muitas Discussões E só isso aqui Que eu falei Que eu falei com vocês Dá 5 anos De seminário De teologia Não é verdade? A gente pode discutir Algumas coisas daqui Não é verdade? Não é pastor? Não é? A gente vai ter Doutrina dizendo Que acabou A gente vai ter Doutrina dizendo Que Que acabou Porque era só Para aqueles Nós vamos ter Doutrina dizendo Que até o capítulo 6 de Atos Isso aqui Estava valendo Nós vamos ter Doutrina dizendo Que é só Para quem está No altar E nós vamos ter Doutrina dizendo Que é para todo mundo Eu como creio Num Deus Que não faz Acepção de pessoas Eu não vou te pregar Um evangelho Que é para mim Eu vou pregar Um evangelho Que é para nós Amém? Glória a Deus Por quê? Porque a promessa Diz respeito A mim E a você Porque a promessa Não é só Para eles Não era só Para eles É para todos nós A promessa É para nós É para os nossos Filhos E para os filhos Dos nossos filhos Amém? Glória a Deus A palavra de Deus Diz como o pastor Clênio já falou Aqui no início Que Deus nos criou Para um relacionamento Deus nos criou Para andar Junto conosco Nós vamos ver Lá depois da queda De Adão E Eva Nós vamos ver O casal No jardim Perdido Sem saber o que fazer E Deus passa No final da tarde E aí é uma outra discussão Não estou afim de discussão Para mim Deus passava o tempo todo Porque para mim é assim que Deus faz E aí Deus passou ali Naquele momento Eles tinham acabado De se esconder Desesperados E Deus chama eles Para perto Depois a gente vai ver Enoque Enoque ele caminha com Deus Ele anda com Deus A ponto de ser Chamado para perto de Deus Você tem noção Não há época que não existia o Espírito Santo Como eu e você temos Que a promessa Dizia respeito a mim E a você Nós vamos ver Deus tendo relacionamento Com Abraão Com Isaac Com Jacó Nós vamos ver ele tendo relacionamento Com José Com Daniel Com todo mundo Ele vai tendo relacionamento E aprontando E mostrando o caminho Eis que vem 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 Isaías fala Isaías fala E vem Jesus E Jesus vem a terra A fazer uma coisa O que foi que eu mandei você anotar? Reino de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Jesus andou Pela terra E Jesus fez algumas coisas Enquanto andava pela terra Jesus andou Pregando o Evangelho Que era a respeito Do reino de Deus Está lá em Mateus 4, 23 Só para você Anotar aí Curando a todas As enfermidades E moléstias Todas Libertando os inemoniados E as multidões Os seguia Amém? Eu vou ler para você Jesus Cristo Foi por toda a Galiléia Ensinando nas sinagogas deles Pregando as boas novas Do reino E curando Todas as enfermidades E doenças Entre o povo Notícias sobre ele Se espalharam Por toda a Síria E o povo Lhe trouxe Todos os que sofriam De vários males E tormentos Endemoniados Loucos Paralíticos E ele Os curou Grandes multidões Os seguiam Nós vamos ter A primeira comissão Onde Jesus Após chamar os discípulos Ele dá ordem Para eles E as ordens Que Jesus dá Você vai ver sempre Nessa mesma ordem Ele vai sempre mandar Pregar o Evangelho Curar os enfermos Libertar os cativos E as multidões Sempre seguem E eu vou te provar Na Bíblia Que as multidões Sempre seguem Jesus manda Os primeiros discípulos E ele manda eles E diz para eles Eu vou dar autoridade Para vocês Vocês vão curar Os enfermos Vocês vão Libertar os cativos E vocês vão pregar Que é chegado O reino De Deus Por que que eles Tinham autoridade Por que que eles Andavam por todos Os lados Como Jesus Os mandou ir E essa foi A primeira comissão Porque a gente Vai ver na Bíblia Que Jesus Comissiona outros Jesus está o tempo todo Chamando discípulos Vem Me segue Vem Olha o que eu faço Faça igual Não me atrapalha não Coopera comigo Não me atrapalha não Coopera comigo Vem Faz igual Você já viu fazendo aqui Vai lá e faz igual E naquele primeiro momento Era só para os judeus Mas o véu se rasgou E é para todos nós É para todos nós É para nós É para os nossos filhos E para os filhos Dos nossos filhos É só o batismo No Espírito Santo Foi só isso Que Jesus fez na terra Não Nós lemos em Atos 1 Que Jesus começou a fazer E subiu Antes de Jesus subir Alguém foi batizado No Espírito Santo? Não Porque o Espírito Santo Batizado Imergido O que é batizar? É emergir Imergir é estar por completo Batizado no Espírito Santo Não Não tinha nenhum Antes de Jesus subir Até então O Espírito Santo Vinha por cima O Espírito Santo Vinha e visitava O Espírito Santo Vinha e dava uma direção Mas Imergir Você está completamente Embriagado Como eu acredito Que você está Como eu acredito Que você está Você está apenas Durmente Você está apenas Desconectado Se você Fechar os olhos Se conectar Um pouquinho Só No reino Você vai entender O quão imerso Você está O quão encharcado Você está O quão cheio Da presença Dele Você está Ela só está Adormecida Porque depois Que Ele te batiza Ele não sai Correndo de você Você está Encharcado Da presença De Deus E se você Abrir sua boca Ontem eu recebi Uma mensagem De uma irmã Que eu tinha mandado Uma mensagem Para ela de manhã Tinha conversado Com ela de manhã E ela me mandou Pastora Eu tive a oportunidade Eu fui na casa De um parente E esse parente Lá tinha uma mulher Que tinha Se eu não me engano Fibromialgia E essa pessoa Ela estava lá E eu tive a oportunidade De falar para ela Do evangelho De pregar o evangelho Pastora E foi muito simples Foi muito fácil Pastora Foi muito bom Isso é o tempo todo É só você estar ligado É muito simples É muito fácil E não é fácil Porque a gente é bom É fácil Porque o Espírito Santo Nos encharcou E junto com o Espírito Santo Porque Ele falou Para eles não saírem Essa última comissão aqui Era para eles ficarem Até que do alto Eles recebessem poder Então do alto Eles receberam poder Para fazer as mesmas coisas Que Jesus fazia Tudo aquilo que Jesus começou Na terra Ele só começou Para me ensinar E ensinar a você A agir conforme E fazer igual E anunciar o reino de Deus E libertar os cativos E curar os enfermos Para que Ele volte Porque o anjo Disse aqui Para os varões Que estavam olhando Para o céu Que da mesma forma Que Ele foi Ele voltará Ele voltará E Ele está aguardando Ansiosamente Jesus fez a parte dEle Qual era a parte dEle? Abre comigo em Isaías 61 Isaías 61 1 Essa é uma palavra Que Jesus Ele mesmo Vai falar Abre lá Isaías 61 1 O Espírito Do soberano O Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Ungiu-me Para levar Boas notícias Aos pobres Enviou-me Para cuidar Dos que estão Com o coração Quebrantado Anunciar a liberdade Aos cativos A libertação Das trevas Aos prisioneiros Para proclamar O ano Da bondade Do Senhor E Para aí Para aí Agora abre comigo Lá em Lucas Lucas capítulo 4 Quem tiver com iPhone Aí Com ai não sei o que Vai ser mais fácil Quem tiver com a Bíblia Como eu Vai levar mais um pouquinho De tempo Mas vale a pena irmão Te garanto Que vale a pena Lucas Lucas capítulo 4 Versículo 17 Vamos começar no 16 Ele foi a Nazaré Ele quem? Jesus Onde havia sido Criado E no dia De sábado Entrou na sinagoga Como era de costume E levantou-se Para ler Foi lhe entregue O livro Do profeta Isaías Onde O que foi que a gente leu Agora Isaías 61 O mesmo livro Que eu e você Lemos Foi entregue Na mão de Jesus Na forma de pergaminho Obviamente Porque não era compilado Assim como nós temos Mas Jesus leu Aquilo que nós Acabamos de ler Então foi entregue Para ele O livro Do profeta Isaías Abriu-o E entrou E encontrou O lugar Onde está escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele Ele me ungiu Para pregar Boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar A liberdade Aos presos E recuperação Da vista Aos cegos Para libertar Os oprimidos E proclamar O ano Da graça Do Senhor Então Ele fechou O livro Devolveu A ostente E assentou-se Na sinagoga Todos tinham Os olhos fitos Nele E ele começou A dizer-lhes Hoje Se cumpriu A escritura Que vocês Acabaram De ouvir Isaías Profetizou Aquilo que Jesus Viria a fazer Então o que Jesus Veio a fazer O Espírito de Deus Estava sobre ele Ele ungiu Jesus Para pregar As boas novas As boas novas É o reino de Deus As boas novas Que eu tenho Para você É Existe um Jesus Um Jesus Que foi preparado Para levar Sobre ele Tudo aquilo Que era para nós Que foi pendurado Num madeiro Que nos salvou De todos Os nossos pecados Que foi machucado De lado E foi ferido Para que você Fosse sarado Ele ressuscitou Ele subiu Aos céus Está sentada Diante do Pai A direita do Pai E ele voltará E ele voltará E buscará os céus Esse mesmo Jesus Te disse Fique aqui Até que você Seja revestido Fique aqui Até que você Esteja com as ferramentas Você já recebeu Agora ide Prega aí o Evangelho A toda criatura Coloque as suas mãos E os enfermos Serão curados Liberte os cativos Liberte os cativos E proclamai Proclamai O reino de Deus Está próximo O reino de Deus Já chegou Não vamos entrar nessa De uma coisa É fato Ele estava sentado Com eles Ele estava comendo Ele estava Num período De comunhão Com eles Ele estava junto Com aqueles Que eram próximos E ele falou Peraí Não faça nada Eu quero te dar armas Fique aqui E me aguarde Mas depois que você receber Ide Por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura E essa promessa Fala sobre mim Fala sobre você Fala sobre os seus filhos Os filhos Dos seus filhos E não somente Desse altar E não somente Dos apóstolos O Senhor Deixou disponível Para nós Toda autoridade Que estava em Jesus Ele deu Para os discípulos Dele Quem é discípulo De Jesus? Quem faz as coisas Que Ele mandou fazer? Ele diz Que todo aquele Que é discípulo Dele Faz as obras Que Ele faz E o que mesmo Que Jesus fazia? Ele andou Pela terra Fazendo o bem Curando a todos Libertando Todos os oprimidos Do diabo E contando Para eles Eu tenho uma boa nova Para vocês E nós vamos Fazer o que? E nós vamos Fazer o que? Esse Deus Relacional Esse Deus Geracional Esse Deus Que promete Que cumpre Ele está aguardando Existe uma geração Afogueada Existe uma geração Doida Pelo poder de Deus Qual foi o último Avivamento Que você viu? Qual foi a última vez Que você viu Alguém ardem Chamas pelo Espírito Santo? Qual foi a última vez Que você viu Uma parede Repleta De muletas E cadeiras De rodas? Ixi Essa promessa Diz respeito a mim Diz respeito a vocês Aos filhos De vocês E aos filhos Dos filhos De vocês Temos médicos Temos médicos Aqui presente E eles Podem validar Ou não Aquilo que eu vou dizer Mas muitas As doenças Que assolam A nossa sociedade Hoje Pastor Leandro Também falou isso Hoje na IBD Elas estão ligadas A nossa vida Ao nosso tipo de vida A nossa correria Ao nosso desespero A nossa alimentação desenfreada Açúcar 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 Porque eu não posso ter O que o outro tem Comida 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 Porque minha mãe Não me deu Aquilo que eu Queria As enfermidades Elas estão sendo Criadas por nós Estou errada Doutora Jaqueline Quando Jesus Nos mandou Ir Jesus amado Que é que fez Misericórdia Gente se eu gritar Vai ser não Para mim Foi aí No meu ouvido Fiz assim Vai ver que é Porque eu ouvi agora Jesus nos mandou Ir e ser Instrumento de cura Nós igreja Estamos indo E sendo instrumento De morte Nem é para os outros Olha só que coisa É para a gente mesmo A gente mesmo Come desenfreado Para a gente mesmo A gente mesmo Trabalha sem parar Para a gente mesmo E aí A Bíblia vai dizer Que os apóstolos Eles caíam na graça De todos E que eles davam Bom testemunho Que toda a multidão Vinha até eles Porque eles caíram Na graça Ou seja As pessoas viram Que aquela comunidade Era curada E as pessoas Queriam que aquela Comunidade tinha As pessoas Viam que aquela Comunidade ali Era livre De todas as amarras E as pessoas Queriam aquilo Que naquela comunidade Existia verdade Onde as pessoas Não faziam fofocas Umas contra as outras E que naquela comunidade As pessoas se amavam E se respeitavam E diz mais lanhados Que ninguém Tinha falta de nada E nós hoje Como igreja Eu não vou comentar Porque eu vim pregar O reino de Deus Deixa pra lá Eu quero que você Veja comigo Se der tempo Se você quiser anotar Em atos 5 Diz Que os apóstolos Realizavam Muitos sinais E maravilhas No meio do povo Todos os que creram Costumavam reunir-se No pórtico de Salomão Dos demais Ninguém ousava Juntar-se a eles Embora o povo Tivesse em alto conceito Em número Cada vez maior Eu estou em atos 5 Eu agora estou No versículo 15 Cada vez maior Homens e mulheres Criam no Senhor E lhes eram Acrescentados De modo que o povo Também levava os doentes Às ruas E os colocava Em camas E macas Para que pelo menos A sombra de Pedro Se projetasse Sobre alguns Enquanto ele passava Afluiam Também multidões Das cidades Próximas A Jerusalém Trazendo seus doentes E os que eram Atormentados Pelos espíritos Imundos E todos E todos Eram curados Isso me diz Que existia Uma multidão Atrás desse povo Porque se ele está Esperando Uma sombra Passar É porque com certeza Não deu para colocar A mão na cabeça Não deu para colocar A mão no corpo Não deu para fazer nada Era só a sombra Dele que passava E era um monte De gente Vindo atrás Era uma multidão As pessoas da vizinhança Trazia Qual foi o dia Que você viu Na frente de uma igreja Camas Macas Com enfermos Para serem curados Essa promessa Desrespeito a nós É para nós também Ah que isso pastora Está sonhando Não faz sentido Hoje não tem cura Se não Eu sou médico E o negócio é o seguinte Se não tomar um antibiótico Vai rodar Eu vou te dizer Você é médico Você sabe Pode ou não Colaborar comigo Mas os antibióticos Já existem estudos Já que dizem Que eles não vão funcionar Daqui a pouco Sabe o que vai funcionar Daqui a pouco Isso aqui ó Imponham as mãos E os enfermos Serão curados É a única forma É a única forma Sabe por quê? Porque os vírus São cada vez Mais fortes As bactérias São cada vez Mais super bactérias Super bactérias Super bactérias E eu estou te falando Essa promessa É para todos nós Eu não quero Que tenha aqui Uma rua Cheia de cadeiras De rodas E de camas E de macas E fiquem esperando Como o pastor Diz de manhã A intercessão Passar e colocar a mão Quero não Eu quero que todos vocês Que setecentas pessoas Que mil pessoas Que duas mil pessoas Saiam por essas ruas E preguem o evangelho E curem os enfermos E façam aquilo Que Jesus nos ensinou Porque foi para isso Que nós levantamos A nossa mão No dia do apelo E dizemos um sim Eu aceito o Senhor Como meu salvador Nós o recebemos Para fazer exatamente As obras Que ele fazia Senão não faz sentido Ser discípulos Jesus Jesus te ensinou Uma coisa Pregue o reino Cure os enfermos Liberte os cativos Anuncie que eu vou voltar É só isso Então eu quero começar Com você Eu quero começar Com você Eu quero que você Que está enfermo Que está doente Que tem um sintoma Que tem qualquer coisa Na cabeça Eu acho Porque eu estou começando A sentir Não sei o que Eu acho Eu quero que você Se concentre Porque daqui a pouquinho Nós vamos orar E você vai sair daqui curado E você não vai sair daqui curado Para se encher Ou para dizer Que naquele lugar Tinha unção A unção está sobre você Você vai sair daqui E vai fazer o mesmo lá fora Para isso nós fomos chamados Pastor eu não tenho fé Para isso ainda Não consigo pastora Eu até acredito na senhora Eu li na Bíblia Mas eu não tenho fé para isso Eu vou te chamar Para fazer uma coisa Que foi o que eu fiz Procure na Bíblia Todos os versículos Que falam sobre cura Inclusive esse de Isaías Tem versão que vai dizer Que ele veio Abrir os olhos dos cegos Tem versão que diz Que ele veio curar E tem versão que diz Que ele veio Curar o coração quebrantado Então você vai ver Vários versículos Procure Procure na palavra Procure na palavra E veja o que a palavra diz Sobre aquilo que você tem dúvida Porque a palavra de Deus Diz para mim Lá em 2 Pedro Que nós já fomos charados A palavra de Deus Diz para mim aqui em Lucas Que Jesus já cumpriu Aquilo que foi determinado A palavra de Deus Diz para mim lá em Marcos 16 Que antes dele subir Nesse mesmo dia Assim como diz em Atos Diz em Marcos É o mesmo momento Em Atos ele diz Fique aqui Vocês vão receber poder E em Marcos ele vai dizer Ele está comendo Ele está sentado E ele vai dizer Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem é salvo Quem crer Ser batizado Ser batizado É uma honra para nós Que é mostrando para o mundo espiritual E para todo mundo Em quem a gente crê Crê com o coração E diz com a boca Crê com o coração E diz com a boca Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Eles serão batizados Agora vá E ponha as mãos Sobre os enfermos E eles serão Alguns Eu te desafio A achar na Bíblia Um lugar onde Alguns Foram curados Eu te desafio Te dou mil reais Acha e me traz Estou falando sério Estou falando sério Acha e me traz Eu te dou mil reais Faça até empréstimo Para te pagar Acha Somos salvos O diabo não pode Conosco Dá uma ordem Para a tua mente Agora E manda o diabo Embora Dá uma ordem Para a tua mente Agora E manda o diabo Embora Você mesmo Pode dar essa ordem Dá uma ordem Para a tua mente Agora E manda o diabo Embora Dá uma ordem Para a tua mente Agora E mande as suas emoções Para o lugar Dá uma ordem Para a tua alma Agora E se posicione em Deus Eu sei que parece Foi curado de câncer Foi curado de câncer Tem alguém De manhã De manhã Tinha uma moça Você já foi curada De que? Câncer nos seios? Quando a senhora foi curada? Uns 30 anos Isso tem quantos anos? Assim A senhora tem 52 Então tem 22 anos E não teve reincidência Que engraçado A medicina diz Que quando é assim Ele volta Deus é tremendo Pois é Só para dizer para vocês Que a medicina Ela não tem o poder Que Deus tem A gente acabou De passar por um caso Agora de uma criança Que ficou 3 meses No hospital A intercessão toda Viveu isso Rebeca E vocês viram aqui Foi apresentada na igreja Nós temos um monte De casos aqui De cura E eu posso te dizer Que são verdadeiras Eu tenho uma pessoa Aqui nessa última vez Que a pastora Fernanda Pediu para orar por úteros A pessoa foi curada No útero E tem exame Eu te provo Se você quiser A gente podia até Marcília A gente podia fazer um mural De provas de cura É para aumentar a nossa fé Não é porque nós somos incrédulos Não gente Porque eu sei que a gente crê Para aumentar a nossa fé Às vezes precisa aumentar a nossa fé Às vezes tem dia Que eu preciso aumentar a minha fé Né? E como é que a gente aumenta a nossa fé? Lendo a palavra do Senhor Eu quero te dizer Que o Senhor tem cura para você O Senhor tem libertação para você O Senhor tem provisão Para a tua vida O Senhor tem todo tipo de provisão Para a tua vida Eu quero te convidar Eu estou sendo sugado lá para dentro É a pessoa Está lá no shopping Da praça de alimentação Gente, agora eu ouvi de novo Vocês não ouviram Eu ouvi de novo Acho que é porque eu cheguei perto A pessoa está lá no shopping Na praça de alimentação Gente, eu estou gritando, né? Agora eu entendi Então tá Então tá A pessoa está lá na praça de alimentação Do shopping A pessoa é sugada para cá Isso não é loucura Há 100 anos Na rua Júzia Iniciava um dos maiores movimentos Pentecostais Um dos maiores avivamentos A ponto de vizinhos chamar bombeiros Porque saia fumaça da casa E as pessoas pensavam Que era incêndio de verdade E era fogo do Espírito Santo E se você me disser Mas por que que levou 1.900 anos Eu te desafio a pesquisar Porque o avivamento A história me conta Que o avivamento Aconteceu em todas as eras Para todos aqueles Que estavam disponíveis Ah, mas por que que só surgiu Línguas na rua Júzia? Mentira Pesquisa a história E você vai descobrir Que inclusive Lutero Santo Agostinho Todos eles oraram em línguas Pesquisa A gente pode bater um papo sobre isso Porque eu estou doida Para botar fogo em geral Quem estiver comigo Eu estou junto, entendeu? É Estou doida para botar fogo Em todo mundo O Rio de Janeiro Precisa disso O Rio de Janeiro Precisa do Senhor Jesus A saúde não dá conta Não dá conta Nem para quem tem plano de saúde Sou eu e você Ah, Mônica Por que que ninguém faz nada Minha filha Olha só Lá nos Estados Unidos Esvaziaram um hospital Tá? Nós fomos profetizando as nações Quantos profetas Estão morrendo aqui no Lourenço Jorge Vamos lá? Vamos botar fogo no mundo? Vamos? Vamos levar o Evangelho a toda criatura Libertar os cativos Curar os enfermos Amém? É isso que o Senhor espera de nós O Senhor não nos chamou Para dizer assim Ah, eu vou levar minha vizinha lá Porque ela até precisa aceitar Jesus Aí sentou aqui minha vizinha A vizinha levantou a mão Aceitou Jesus Glória a Deus A vizinha aceitou Jesus Aí a vizinha aceitou Jesus E vive como você Sentadinha no banco Sem fazer nada Essa não foi a comissão Que Jesus fez A comissão Que Jesus fez É para que nós Crescemos Fôssemos batizados Abre lá comigo em Marcos 16 Você pode estar achando Que eu estou viajando na maionese Aí às vezes acontece mesmo De eu viajar na maionese Mas dessa vez eu não estou Tá? Vamos lá Marcos 16 Mais tarde Gente, eu vou começando Porque tem hora Não sei nem que hora são Ah, 6h20 Tá, eu estou bem 6h20, estou bem Então tá Marcos 16 Vamos lá No versículo 9 Quando Jesus ressuscitou Na madrugada do dia Da semana Apareceu primeiramente A Maria Madalena De quem havia expulsado Sete demônios Ela foi e contou Aos que com ela Tinham estado Eles estavam Lamentando e chorando Quando ouviram Que Jesus estava vivo E fora visto por ela Não creram Depois Jesus apareceu Noutra forma A dois deles Estando eles A caminho do campo Eles voltaram E relataram isso Aos outros Mas também eles Não creram Mais tarde Jesus apareceu Aos onze Enquanto eles Comiam Censurou-lhes A incredulidade E a dureza De coração Porque não Acreditaram Nos que o tinham Visto Depois de ressurreto E disse-lhes E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Número um Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Número dois Sinais seguirão Estes sinais Acompanharão Os que crerem Quem creu Quem foi batizado Quem creu E foi batizado São esses que creram Correto? Ele está falando Dos apóstolos Os apóstolos A gente já sabe Que já criam Então ele está falando Para aqueles Que foi pregado o evangelho Eles creram E foram batizados Esses que creram E foram batizados Tem sinais Que os seguem Estes sinais Acompanharão Aos que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão e serpentes E se beberem Algum veneno mortal Não lhes fará Mal nenhum Imporão as mãos Sobre os doentes E estes ficarão Curados Depois de ter lhe falado O Senhor Jesus Foi levado aos céus E assentou-se A direita de Deus Então os discípulos Saíram e pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com sinais Que a acompanhavam Os sinais acompanhavam Quem? Vamos lá? Confirmando-lhes A palavra Com os sinais Que a acompanhavam Os sinais Acompanham Quem? A palavra Você creu Recebeu De Deus Autoridade Para ir pregar O evangelho Estes sinais Vão te seguir Como eu fiz aqui Da última vez Até usei os irmãos Aqui correndo Para cá Para mostrar E a palavra Ela é confirmada Pelos sinais Que nós falamos Uma boa palavra Para a gente Para ficar Comodo Confortável Alegrinho Para começar Segunda-feira Murmurando Torcendo Para chegar Sexta-feira Não Ele não te chamou Para isso Ele te chamou Para incendiar O planeta Pedro abre a boca Pedro está com 120 pessoas Leia lá em atos Pedro abre a boca 3 mil pessoas Pedro abre a boca De novo 5 mil pessoas Multidões Vem de todos os lugares É só abrir a boca Ah, mas eu não tenho dom Não fui chamada para isso Minha filha Pelo amor de Deus Né? A unção é para todos A unção é para todos A unção é para todos Existe unção no ambiente Existe unção na palavra Existe poder de Deus Existe dons Que ele dá específicos A cada um Mas O id É para todos E o id Não é desacompanhado O id É para você ir Pregar o evangelho E para você curar os enfermos E libertar os cativos Amém? Vamos começar? Vamos começar em nós? Eu quero viver O avivamento Sonhado para a minha nação Eu quero viver O avivamento Que eu vejo Os americanos Virem aqui Achando que a gente Está no fogo já Talvez a gente Até esteja Em relação ao resto do mundo Talvez esteja Se a gente for pensar Em Europa A gente vai ver Que a gente Está avivado Né? Estados Unidos Eu não posso afirmar Mas se você for pensar Nos outros continentes Talvez nós realmente Estejamos Bem avivados Mas eu quero O avivamento real Eu quero as pessoas Sendo curadas Eu quero essa parede Lotada De muleta E de cadeira de rodas Começando pelo Davi Não engula Essa história não Eu não engulo Essa história Do Davi por aqui Correndo para lá De cadeira de rodas não O Senhor não chamou Ninguém para viver assim Eu não estou tranquila Vocês estão Confortáveis Igreja de Cristo Pentecostal Profetizando as nações E o irmão de cadeirinha Aqui Eu não estou Entendeu? Vou ver esse menino andando Já falei para ele Vou ver esse menino andando Porque eu creio desse jeito Eu creio nesse menino Levantando essa cadeira de roda Pregando Inclusive eu já vi esse garoto Como pregador Eu creio dessa forma Eu creio num Deus Que levanta Que faz Que cria Que cria Deus cria Deus cria ossos Onde não tem E se Deus não quiser criar também Ele também não cria E a pessoa vai andar Sem o osso E pronto Está entendendo? O que me importa É que Deus Nos criou Para sermos A imagem e semelhança Dele Me disse No céu tem cadeira de rodas Eu creio num Deus Que liberta Num Deus Que cura E não estou falando Que é demônio A cadeira de roda Não Mas eu estou te dizendo Que Deus Liberta E cura E que essa geração Aí Essa geração Vai botar fogo No mundo Essa geração Crê Levanta os três Levanta os três Está vendo? Marca bem o rosto deles Está vendo? Vão botar fogo No mundo Vocês vão ficar Para trás Se eu fosse vocês Eu corria Se eu fosse vocês Eu corria Porque eles estão doidos Pelo avivamento Como eu Você também Mais uma Mais vinte Glória a Deus Fica de pé Então Quem está Comigo Quem quer esse Avivamento Quem quer o fogo Do Senhor Sobre o Brasil Quem não suporta Mais o Rio de Janeiro Como ele está Quem acredita Que a solução Para o Rio de Janeiro É o Senhor Jesus Cristo Quem acredita Que a política Não vai dar jeito Não há como Não há como A política Dar jeito Não há como Secretário Nenhum Dar jeito Não há como O Senhor Jesus Nos chamou Para fazer a diferença Eles vão ver a nós E eles vão ver a solução Você faz parte Do solução Do mundo O Senhor Jesus Te criou como Solução Para esse tempo Já que lá no CTI O povo vai ser Ressuscitado Já que lá no CTI O povo vai levantar Vai acabar Vai acabar Esse negócio De morrer Três, quatro De uma vez Só Vai acabar Vai levantar E isso é para todos Aqueles que creem E se você não crer Eu estou junto com você A gente vai junto Ler a Bíblia Meu irmão Conta comigo Conta comigo Eu estou com você A gente senta E estuda Quem me conhece Sabe o quanto Eu sou apaixonada Por isso Por estudar Por ensinar Estamos juntos Jesus Andou pela terra Ensinando Eu quero que você Me ensine Eu estou disposta A receber da unção Que está na tua vida Quero que você Esteja disposto Também para receber Da unção Que está na minha vida E eu não tenho Problema nenhum Se você me chamar Ali no canto Aqui depois no final Falar Pastora Eu sinto muito Eu não consigo acreditar Eu não tenho problema Com isso Nós vamos juntos Vamos juntos Eu te pego pela mão Vamos ler a palavra Juntos Vamos lá Você tem algo Para acrescentar em mim Eu tenho algo Para acrescentar em você A palavra de Deus Diz que nós somos corpo E que nós Nos ajudamos Todas as vezes Que nós impomos As mãos sobre vocês Vocês são curados Ou vocês são libertos Ou vocês são cheios Do Espírito Santo Nós estamos Entregando da nossa vida E queremos que você Entregue da sua vida também Essa visão aqui É apostólica Nós não temos Uma visão de igreja Pequenininha Se você está aqui Esperando uma igreja Confortável Pequenininha Eu acho Você pode conversar Com o pastor Emerson Agora Sete horas Ele está chegando Aí já já Ele vai poder te dizer Se eu estou mentindo Ou não Mas para mim Você não está No lugar certo Porque a nossa visão Não é de ser pequenininho E ficar confortável Todo mundo quentinho Aqui dentro A nossa visão É profetizando As nações E não só no nome Isso aqui é um hospital Você vai chegar Vai ser tratado Por um tempo Mas eu quero te enviar As nações Eu quero te enviar Para as nações Eu quero te enviar Para a China Para o Japão Para a Indonésia Para a África Para a Europa Eu quero que você Vá para a França Eu quero que você Bote fogo na Itália Essa é a nossa visão A nossa visão Não é ficar Num lugarzinho quentinho Essa não é A visão de Cristo Essa não é A visão dele A visão do Senhor Jesus Cristo É que a gente Vai e bote fogo No mundo É que a gente Pregue o Evangelho A tempo E fora de tempo Onde quer que nós Estejamos Pelo amor de Deus Se você está no hospital Bota fogo lá Se você está no judiciário Bota fogo lá Se você está no escritório Bota fogo lá Se na contabilidade Seja um crente Relevante Curado Liberto Eu quero te chamar Todo mundo que está Com qualquer enfermidade Com dor Com sintoma Ou que tem alguma Alguma situação De depressão Alguma coisa Que está incomodando Na mente Medo 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 E não sabe de que Eu quero chamar Aqui para frente Eu quero orar com você Eu quero te dizer Que esse vai ser o start Na tua vida Esse é o start Na tua vida Você vai sair daqui E você vai reproduzir Domingo que vem Você não estará aqui Na frente No mesmo apelo Não porque você é curado Não porque a palavra de Deus Diz que Jesus Foi ferido Para que você fosse sarado E o que nós vamos fazer Aqui agora É só confirmar Aquilo que Jesus disse E pôr as mãos Sobre os enfermos Declarar E serem curados Por quê? Porque eu faço Não porque Jesus fez Há dois mil anos Abra tua mente E pense Jesus te salvou Há dois mil anos Jesus te curou Há dois mil anos Jesus te deu provisão Há dois mil anos Levante a sua mão E pegue Você não precisa Viver em depressão Você não precisa Viver com medo do álcool O álcool não pode Te dominar As drogas não podem Te dominar A química não pode Te dominar Nós vamos orar A intercessão Pode se movimentar Os pastores também Os pastores Por favor Nos ajudem E nós vamos Declarar aquilo Que nós cremos Na palavra A palavra de Deus Diz que Jesus Levou sobre si Todas as nossas Enfermidades E que pelas suas Pisaduras Nós fomos sarados Jesus naquela cruz Levantou os braços Abaixou a cabeça E diz Está consumado Acabei Eu fiz Está pronto Está pronta A sua salvação Está pronta A sua cura Está pronta A sua libertação Em nome de Jesus Podem começar a orar Eu quero que você Não se prenda Na Bíblia Às vezes as pessoas São curadas com óleo Às vezes são curadas Com imposição de mãos Às vezes são curadas Sem ninguém tocar Se você não vier aqui Eu tenho fé Para crer que é um som Foi aí Tocou você também Eu creio num Deus Que faz infinitamente mais Ser curado Em nome de Jesus Ser curado Em nome de Jesus Ser curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pergunte o que está sentindo e se passou a dor Não vamos liberar ninguém com dor hoje Ninguém enfermo em nome de Jesus, amém? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que tudo faz O Senhor é o Deus glorioso O Senhor é o Deus glorioso Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém Mais alguém tinha dor e saiu a dor? Mais alguém tinha dor e saiu a dor? Não? Tem alguém com dor ainda? Já foi orada? Já? Tem alguém com dor? Amém Glória a Deus O Senhor Deus O Senhor Deus te chamou para uma grande comissão Ele tem pressa A única coisa que a gente precisa fazer é não atrapalhar A gente só precisa cooperar com Ele A gente só precisa parar Ouvir o que Ele está fazendo E fazer junto com Ele Só isso Nós fomos chamados para sermos cooperadores de Cristo Amém? Amém? Eu quero que você ore essa palavra durante essa semana Que você medite nela O pastor Antônio tem coisa aqui para entregar para a gente Não saia, por favor Eu quero que você se lembre que Deus é bom E é bom em todo o tempo E que grandes coisas Ele tem para vocês Amém? Glória a Deus